Sem correr até mais pessoal, oi, faz favor aí O cara caído do nada aí Opa Olha Olha lá Tu quis fazer bonito Oitavo trilhão, São João do Polesne Que loucura, que loucura, que loucura Oitavo trilhão Ali é o Miami, aquilo ali, olha O que está acontecendo aqui? Eu acho O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Só na catega O que está acontecendo aqui? É 2021 Aperto Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai o marcelo galera de uruguaiana meu deus aqui eu cheguei de lado sem correr demais pessoal hoje faz favor eu o pessoal com mais de 50 vamos andar devagar viu eu me incluo nessa aí pois é e eu sou de uruguaiana uruguaiana rapaz eu acho que dá uns 300 lá e os caras estão aqui firme e forte a galera ali é só de bola oi 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 rapaz não tô tudo lá para trás oi eu acho que ali trancou trancar não sei E ali tá mais fácil? Sei lá. E a trilha? Vamos ver como é que tá isso aqui. E ela é bem ruim, gente. O cara caído do lado aí, ó. Olha aí, o pneu tá indo, ó. Cuidado aí, hein. Caraca, velho. Não tem como tu ficar em cima da moto. Cara, não sei se consegue... É, se der pra voltar, volta. Aqui tá muito ruim. Pulei. Tá deslizando sozinha a moto. A moto tá indo sozinha, cara. Vamos lá. Na frente eu mostro pra ver como é que é. Cara, tu viu? Não tava nem acelerando a moto, só foi. Só foi a moto. Não parece tão ruim na filmagem. Mas aqui, eu ouvi a cores. Como é que tá a trilha, galera? Tá muito fácil pra mim. Tá muito fácil, né? Tá fácil, fácil. Tu tá louco. Vamos lá, então. Vamos. Simbora. 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 Devagar, 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 devagar. Será que não vai vir? Mais fácil. Mas que tá resbalhando, tá. Vamos lá. E aí, mole aí. Como é que deu? Pegando um arzinho. Como é que tá essa trilha, gente? Me diz aí. Bem saboada. Pra ficar melhor, não vou voltar e fazer de novo. Credo, cara. Tá louco. Só pra você acertar, não vou voltar. O cara vai ficando por último, vai pegando só o creme dessa gurizada. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. É isso aí. Tu tá louco. Nós temos por último. Tão quase por último. Eu achei que eu ia atrás dos puxadores. Pois é, tu viu, cara? Olha, Rocha. É que tu deu duas voltas ali. Tu tem que devagar, cara. Tu deu uma, tu já tá indo na segunda, pô. É isso aí mesmo. Maldade. Não, é que eu venho forcejando, eu sou dando todo, né? Ah, não. Sempre que se eu correr, você mata. Eu vou devagarinho. Vamos lá, então. Você tem que ter vassourinho, então, moço. Então, quase lá, né? Vamos lá, vou devagarinho. Tá longe do tempo, não. Fê, tá bem longe. A galera de Alegrete ali atrás, o pessoal gosta, o pessoal vem longe. Se o trilhão é bom, o pessoal vem. É nessa. Prova disso aí, ó. Pra ter Alegrete, o pessoal sentou, compra a carga. Sentou, compra a polêmica. Pessoal, mais ao sul do estado, mais ao norte do estado aí. Vamos lá, vamos prestigiar também aqui o centro do estado. Vocês vão ficar de queixo caído, que é muita. Opa, é muita. É muito morro. E raiz e o escambau. E se chover, o cara cansa. Bota cansado. Opa, não tem letra. Não tem letra. Sem acelerar demais. Vem na manhã, vai. Vem na manhã, vai. Feito. Como é que tá, pessoal, essa trilha aí? Filhé do boi. Filhé do boi e os braços tudo... Cara, tá louco. Hoje tá lisa. Eu já vim aqui no dia que choveu o dia antes, mas não tava tão lisa como hoje, cara. Mas vamos lá. Vamos lá. Tração, tração, nada. Olha lá. Vamos tocar que tem mais gente atolada, hein. Vamos lá. Vamos lá. Puxa, puxa Essa é a parte, a parte Agora vai, agora vai Para aí, para aí, vamos Não, não, vamos ajudar o Thiago aqui Senão o Thiago vai sofrer Vamos lá, Thiago Vamos lá, vamos lá Ela tranca aqui Agora foi praga do Thiago Vamos lá, vamos lá Puxa aí, vamos lá Thiago né, Thiago né Vamos lá gente, vamos lá Vamos lá que a trilha está com todo esse creme Mas é aquela trilha que é divertida Tu se encontra mais com os amigos E tu dá risada Que às vezes o cara tranca em bombagem Bobagem aí, desliga também por bobagem Trancou a pedaleira em qualquer coisinha Tchau Boa Boa Fui fazer a palaca ali e fiquei trancado Não, ele parou bem aonde que a pedaleira afunda E quis me trancar, leva ele de agastro Trancou, ele saiu, ele pequeno Cai ali rapaz Freiei, se agastou, se agastou de ir no meio da árvore Sai para o vidão Oi, eu vi lá na lua Opa Caiu um monte Liga ela Liga, vamos ver que é mais fácil Tá caído Tô caído rapaz, ó A mulher veio bem longe Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não é? Que va? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Deixa eu filmar o Regis, deixa eu filmar o Regis. Vai, meu piloto, vai devagar, hein? Quebra. Eita, ó. Olá, Pedro. Aê, Leonardo. Olha lá. Olha lá. O mal dá 250, ó. A 250 faz isso, a minha faz isso também. A minha faz isso, cara. A minha faz isso aí. Só, 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 só. A minha é muito macia aquela de oque. Ah, mano, dá. Tem que descer também. Muito grandes buracos aqui, ó. Onde o autor tá feia a coisa. Olha só. E a vinha, olha aqui, pessoal, ó. Pra dizer que eu tô mentindo, ó. Olha a inclinação. Se eu venho com ela, a traseira afunda e ela vem. Vem que é um doge. Esses buracos aqui, não tem jeito. Tem que deixar mais rígida a dianteira da minha moto. Senão, o passar dos lugares ruins vai ser sempre isso. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Tá só. Boa. Do eu não tinha molhado os pés, até então eu não tinha molhado os pés aí pessoal, mas agora, cara, que massa, mas o terreno do túvio, get up! A CIDADE NO BRASIL 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 O ALEX A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ A CIDADE NO BRASIL 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 E A E? E aqui pelo lado? É, tem umas pedras mas vai pra lá Izodem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR ON RAIL ALONG N HOU A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Aquele alzado adoro Tá resbalil ta coisa aí Ó dentro Quase no neutro Fora meu piloto Segundo que cai no mesmo lugar aí ó E aí Beleza? Ó Ó Ó lá, não vem mais ninguém Cheguei no trechinho Beleza Ó 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 Que 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 melzinho ta isso aí Melzinho com creme Ó Ó Ó Ó Ó Não vi cara Quer dizer eu vi ele mais pra trás Tem bastante gente pra trás ainda? Tem, tem Cara, o que eu vou ter de dizer? Nós temos a derrabeira então Nós temos a derrabeira então Mas é porque mais de uma hora e meia parada Ele não aparece nunca Ele tomou um pó e está meio mal Eu não vi mesmo ali Eu vi ele mais lá, que eu me lembro Eu vi ele mais lá para trás Que loucura? Muita gente para trás Pô? Pô? Viu? Fe 25 Ituante deayan Viu? E aí pessoal, neutro fogudinho, maçã, pizza E aí pergunta pro Gustavo, o que que aconteceu com as tetas ali em casa, voltaremos pra nadar Beleza, então pessoal, vamos lá, começando a segunda parte, depois do neutro Depois eu volto os copos de refrigir, refigorar as forças, vamos pra brincadeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver Tá luzinho, né? A gente tá trancando A gente tá trancando A gente tá trancando Tirei, tirei, tirei Começa a pegar muito galho Muita terra Vamos, Sandro O pessoal lá pra trás, lá, tá chegando Vou indo, devagarinho Falta pouco, eu acho, agora Não é, falta muito não? A gente tá trancando Pois é Ah, eu vou Tocar, eu vou Tento Tento O velho deles já não aguento Tá mais de cãibra Tá morto de cãibra O Hatches voltou também Tá mal Tá dando cãibra pra todo mundo ali Tá muito quente O cara soa demais Tá trabalhoso, né? Tu não pode relaxar, né? Nada, nada Nem Piscou, tu deixou de fazer força Em algum momento Tu já tá caindo Tchau, tchau Fica muito tenso Não, quer coisinha Só essa Quer Qualquer Caiu agora naquela descidão Em cima da Oi, pegou, calçou A pé No descidão aquele, tu caiu? No pedrão aquele ali Da esquerda Calçou a mãe Não veio mais Não, não quebrei Não, tá feio Não tem freio, né? Motor Ah, é É, piorinho Se deixa engatado É pra também Gira o pé pra se equilibrar Perdeu o freio Já não tem Tô tocando Tá feio Vim atrás do Leonardo Olha Tá bem? Me filmou também Mentira Esse aí vai ser o topo mais lindo Vim, Leonardo Mais lindo e mais feio Não sei Como é que vai ser Eu quero direito de autoraio Tá louco, rapaz Aqui é topo Olha lá Olha lá Onde vai estar Tá difícil Tá difícil Deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar Vai a câmbra, vamos lá Bora Fabio Rapaz, tu viu ali, né Não vai segurar nada Se tu bobear o dianteiro ali Caramba Forçadinho ali Não vi ele O piada, acho que às vezes ele deu uma câmera ali Ele falou ali Horário Não, Lorde, desistiu? Ali a pegada era meio forte A pegada ali Para Cuida a vida Lá tá quase no final Aquela decidir aqui do meu canto esquerdo É muito forte Rapaz É um sabão esse negócio É ou não? É um sabão, Luiz? Não dá pra Você distrair um segundo É um sabão Não dá pra você distrair um segundo Não dá pra você distrair um segundo Não, não dá pra você distrair um bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? É um cremezinho, a fila tá louca É um cremezinho, a fila tá louca É um cremezinho, a fila tá louca Agora falta pouco, falta pouco Fecharam? Não passa mais Tá ficando, a gente tá vindo ali, tá vindo, imaginei Então tá pessoal, fecharam aqui a fila Não passa mais Cortou a trilha Cortou a trilha O pessoal Estradeira e o pessoal trilheiro Todo mundo junto nessa festa Oitavo trilhão de São João do Polesde Olha aí, vamos guardar as motos, vamos limpar E... Fala família Ferrou de beleza Olha aí ó O Vando Coati Será que ele fez toda a trilha? Não, o pessoal fez, fez Com certeza fez aí Gente, show de bola aí, oitavo trilhão de São João do Polesde Que loucura, que loucura, que loucura E o grupão Passando aqui do lado do grupão O grupão é barulho direto Mas gente, falando trilhão Que massa gente ó Top, top A trilha é muito boa né, mas o cara fica naquela tensão Porque choveu ontem O dia todo Sexta-feira, sábado chovendo E a trilha ficou aquele Creme, cara Mas mesmo assim tava bom Só que tu não podia acelerar demais Sério, acelerava demais Tu ia trocar de ponto Tu ia trocar de ponto Mas tava o canal Ali no GPS Deu 60km, cortaram ali uma trilha No final ali, porque o pessoal tava atolando Né, foi só isso aí A única coisa, mas de resto Bem top De resto foi show de bola Agora vamos lá pro almoço Amigos trilheiros no limite Parabéns Mais outro grande evento Baito evento Recomendo a todos Né, que Quem não conhece São João do Polesde Já agenda pra próximo ano Não perder essa baita festa Bora então? Vamos lá Ó o pessoal aqui ó Via da Avante Seguinte Como é que foi essa trilha aí pessoal Top Top né Só pra próxima Tensão a flor da pele O pessoal tá dizendo aí ó Tensão a flor da pele Só pela próxima né cara Que coisa né cara Capaz até agora não chegaram? Chegou já Muita merda cara Olha aí Putz 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 Mas tava top Tava top aí E agora só um pouquinho Eu vou tirar aquela foto aqui Guarda aí Fica aí Beleza Galera, show de bola aí Um abraço tudo é bom Tá legal Paz Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho